Vamos lá testar a segunda skill set dele. Eu não entendi muito bem como funciona esse ataque até agora, velho. É, ele só dá um hitzinho. É isso, tá bom. É só um hit. Dane-se. Não fiquei com hype nenhuma vez esse ano. Só se de tristeza e medo, o quê? Só se de tristeza e medo foi boa. Deve ser que nem o Sabuai. Acho que deve ser só um hit, sei lá. Deve dar um slow, alguma parada assim. O que eu senti é que ele bate rápido, tá ligado? Eu senti muito que ele bate rápido. Não tire incêndio de contexto. Obrigado de nada. Tamo junto, família. Senti que os golpes dele entram rápido. Parece que ele dá dois hits. Dois garradas. Muito rápido, cara. Isso ajuda a escritar e o bagulho fica louco. Meio rule agora, né? Nossa, tipo, o disguise e o maluco sumiu, cara. Nossa, o play rule é muito forte, velho. Ok. Se o play rule ficar invulnerável que nem um zero a hora, isso aqui vai ser um problema. Se o play rule ficar invulnerável igual a zero a hora, isso aqui vai ser um problema. Vai ser um ótimo jungle. Opa, isso. Olha o dano. Olha o dano, velho. Olha o dano disso. Se isso aqui ficar invulnerável igual a zero a hora, isso aqui vai ser um problema, velho. Sério mesmo. Deixa eu ver. A barra de HP dele não some, então não sei se ele ficar invulnerável. Mas se ele ficar invulnerável, isso aqui talvez seja um problema, porque a ativação é rápida. Balanceamento.com, talvez, né, velho. Deve estar achando dois nicas aqui. Meu amigo, meu Charles Bronson. Ativa. Beleza. Deixa eu ver como isso aqui funciona, ok? Ah, beleza. Mas, tipo, não vale a pena porque ele não pula pro lado final a não ser que acerte alguém, né? Então, tipo, você vai ter sempre que mirar pra acertar alguém. É igual ao dano de Celtic. Da Zeri? Ah, de pular parede. Então, tipo... Ah, não dá à toa. Ok. Ela aumenta o range conforme tem alguém, né? É só isso mesmo. Opa, acertei. Ativou o Disguise. Não é assim que a gente vai ter que testar no jogo, mas, tipo, por... Pra você dar um gank no level 1. Ah, tá, 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 tá. Achei que você tá falando daquela habilidade da Zeri lá, aquela... Ué, acertei. Boa. Acertei sem ver. Acredito que tá bom. Deixa eu ver o negócio aqui. Esse negócio reseta. Reseta. Se você matar, ele reseta. Ok. Ok. É que nem o Gengar, então. Se você matar, reseta. Essa build aqui tá 100% parecendo um jungle, tá? Essa build aqui 100% parece um jungle, cara. A outra build dele parece mais um versátil mesmo, um Brawler. Mas essa build aqui parece mais um jungle mesmo. Essa build aqui parece muito com o jungle. Parece muito. Oi, panda. Manda salve pra galera do meu time do Interclassic que está assistindo. O Milambi. Fui de dos crias. Um salve pra vocês, mano. Um salve pro Milambi. Muito bom, mano. Faça isso todo dia, velho. Delicioso, velho. Continuem assim. Vocês vão longe, mano. Mano, mas essa aqui parece uma build de jungle pra caraca, velho. Salve, salve. Não, não acertei aqui, droga. Você pula a parede? Pula. É, o time bom, né, povo? O time bom, o time formoso, né? Garba e Laifonsia. Cara, tirando todo o fato de que isso aqui são bolts, né? Tô testando no servidor de teste. Acho que isso aqui ser forte pra um cacete como o jungle é alto, velho. Se o Play Rule te deixar invulnerável quando você estiver na ativação ali, mano, acabou. É isso. Olha pelo follow-up dos crias. Seja bem-vindo, mano. Se esse Play Rule realmente deixar o inimigo, o Mimico invulnerável enquanto ele bate. Se realmente isso acontecer, isso aqui é muito forte, tá? Isso aqui é muito forte. Tamo junto, mano. Nossa, como é que é isso? A única dúvida que eu tenho é se ele reseta ou não. Porque pelo que dá pra ver, o ataque base dele é bom já, tá ligado? O cara tá usando a Vex do Unite. Boa, é isso que eu tô falando. Tô lembrando bastante a Vex, né? Nossa, errei a parada. Ué? Eu passei reto pela 9? Se isso aqui fosse um pulo, tá ligado? De qualquer jeito, se você avançasse, isso aqui seria muito engraçado, velho. Olha o tamanho desse dash, né? Opa! Errei. Droga. E o que eu, tipo, postou? Os jogadores de Mewtwo só tem um dia de vida. Vamos morrer todos amanhã. É, não duvido, né? Amanhã, acho que chega a TT. A gente vai ver se vai vir alguma coisa que preste, né? Diferente do Zeralda pra usar o item enquanto ele já usa o jogo duro. Diferente do Zeralda pra usar o item enquanto ele já usa o jogo duro? Sério? Vou tentar agora, né? Deixa eu ver se eu acho algum inimigo aqui pra tentar isso. Usar jogo duro na ativação, você pode ativar, né? Deixa eu ver. Dá mesmo. Dá mesmo. Realmente dá. Ok, é um Zeralda melhorado, né? É um Zeralda melhorado, né? Eu quase preciso de baixar o ar, só falta espaço. Ah, tá tudo baixando aqui, eu só não tô jogando. A mira bugou. A mira bugou. Opa, ativou o Disguise. Beleza. Chegou a hora de morrer. Mano, isso aqui é um ótimo jungle. Essa classe dele aqui é um ótimo jungle. É um jungle excelente, cara. Tem um ultimate que basicamente se você usar em um atacante ele vai morrer. Uma habilidade que dá pra ir pra cima do inimigo com toda certeza. E se essa habilidade deixar ele vulnerável, mesmo que não deixe vulnerável, tá ligado? Ela gera bastante dano, pelo visto. E segue o inimigo. Então, tipo, você vai seguir o cara até ele morrer, cara. Fazer uma build crítico com isso aqui, ó. Delicinha. É, eu sei que possivelmente o nerf vem, mas eu não sei, cara. Eles têm costume de, tipo, mudar uma coisa ou outra, mas não nerfar 100%. Então, eu não sei o quanto que eles vão nerfar. Porque, assim, a outra habilidade parece ser muito mais complicada do que essa daqui de balancear, tá ligado? Por causa do healing e tudo mais. Essa daqui parece ser um pouquinho mais chata de você jogar bem com ela. Porque acertar esse shadowzinho pelas paredes aqui, muitas vezes a pessoa não vai nem acertar. Mas, a parte boa é que você pode fazer isso aqui, ó. Se tiver alguém aqui, filho, vai acertar todo mundo, ó. Vral. Se tiver alguém que escolhe essa bruxa aqui, vai de besta, tá ligado? A mira vai até lá, outro lado. Vai acertar todas as bruxas. A parte boa é isso, tá ligado? Hand absurdo do boneco. O stun é o que vai parar esse bicho. É isso que eu tô falando. Se o play rule não... Não deixar ele vulnerável, Possivelmente ele vai se acabar, mano. Se o play rule não deixar ele vulnerável, ele provavelmente vai se acabar. Mas se deixar ele vulnerável, já era, mano. Shadowzinho com Shadowclaw. Talvez. Eu acho que eu não vou usar muito play rule, não, cara. Talvez eu use play rule em lane. Eu usaria play rule, talvez, em lane. Mas eu achei bom. Eu achei bom o boneco, cara. Mas essa beija aqui, eu acho que ele não cura tanto quanto a outra, não, né? Aí deu recovery pra cacete. Talvez ele tenha muito recovery no ataque básico, né? Deu 21 de recovery. Deve ter sido recovery no ataque básico. Mas essa aqui é muito mais ofensiva que a outra. De certeza, tá ligado? E aí Lev E aí E aí Obrigado.